Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Andrade e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão ter aqui no canal, que vai ser contando para vocês algumas experiências como estudante de medicina de uma federal daqui do Brasil. Então, espero que vocês gostem dessa nova série aqui do canal, tá bom? Um beijinho e vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu vou contar para vocês uma história que eu já contei aqui, na verdade eu contei nas streams, no dia que aconteceu, que até meio triste, talvez, não sei, mas vocês já sabem aí pelo título, tá? Eu desmaiei no meu primeiro plantão, meu primeiro plantão, no meu primeiro plantão. E como que aconteceu isso? Eu estava passando por uns perrengues aí na minha vida, que não vinha o caso agora, que eu sofri bastante com depressão, com ansiedade e crise de pânico. E que antes de ter esse diagnóstico, diziam que eu estava com síndrome do nervo vago vagal. Toda vez que o tempo ficava quente, a sala ficava quente, alguma coisa do tipo, minha pressão caía e eu começava a passar muito mal e desmaiava. E aí diziam que era nervo vago vagal, nervo vago vagal, até que descobrindo que eu estava com depressão, ansiedade e depois eu comecei realmente a ter crise de pânico, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas enfim, se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto também, fala aqui nos comentários para eu saber se você realmente quer saber sobre isso, que aí eu posso fazer um vídeo e explicar aqui para vocês o que foi que aconteceu, tá bom? Mas assim, continuando. Eu estava com essa parada toda e tal, e eu estava já no quinto período, que foi o ano passado, tá? Foi mais ou menos em abril de 2017, tá? E aí, primeiro plantão de obstetrícia, gineco-obstetrícia. Gente, lá vai eu, lá, no bloco cirúrgico, atender paciente. E eu, quinto período, minha gente, dois anos e meio só de faculdade, porque, tipo assim, na federal, você começa a faculdade, você não tem tanto contato assim com o paciente, sabe? É mais teoria, é mais, tipo, engolir livro mesmo, sabe? Então, tipo, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Pelo menos aqui na federal de Pernambuco é assim. Então, a gente tinha tido contato com os pacientes no terceiro período, quando a gente foi pra posto de saúde, e teve contato também no quarto período, quando a gente ficava indo pras enfermarias, sabe? Mas nada de plantão, a gente ainda não tinha dado plantão. Então, no quinto período, quando começaram os plantões de G.O., né? Eu estava, tipo, nesse período de crise de pânico. Só que, o que aconteceu? Até então, eu não tinha desmaiado em si. Eu chegava a cair, mas eu não desmaiava, não perdia a consciência. E aí, nesse dia do plantão, eu não sabia, não tinham me dado instruções, porque eu tinha chegado, tipo, em cima da hora, enquanto a galera já estava vestida, já com aquela roupa de bloco cirúrgico. E aí, eu já tinha chegado, tipo, em cima da hora, a galera fez, veste aí a roupa e vem e se mora, né? Aí eu, tá. Beleza. Aí, o que foi que eu fiz, gente? Não façam isso se você vai querer fazer medicina algum dia na sua vida. Não vista a roupa do bloco por cima da sua roupa. Tire a sua roupa todinha. Fique com as partes íntimas, obviamente, né? Calcinha, sutiã, cueca, sei lá. E depois, coloque a roupa do bloco cirúrgico. Pra quem não sabe o que é roupa de bloco cirúrgico, é aquela roupa que tem uns que vestem azul clarinho, pelo menos lá na faculdade é verde clarinho, sabe? Tem uns que é azul clarinho, tem outros que é rosa clarinho, sabe? Que ela vem até aqui assim e é toda longa até embaixo. E também vá com sapato confortável, tá bom? É uma dica que eu dou pra vocês. Eu não fui com sapato confortável. Nossa, tava horrível. E eu tenho muita vontade, eu me dou muito bem, assim, com criança. E aí, a galera fez, ó, todo mundo já pronto lá. E aí, os monitores falando o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que atender, atender as pacientes, evoluir as pacientes. Aí, tinha que fazer todos aqueles exames. Depois eu falo pra vocês o que a gente tem que fazer lá nos plantões. Como um estudante, né? A gente tinha o primeiro plantão. Aí, o que acontece? Um dos médicos fez, olha, vou fazer agora uma cesariana. Quem de vocês quer acompanhar? Aí todo mundo, eu, 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 eu. Aí tá, né? Eu quero também. Aí tá, beleza. E aí, eu com minha baforização, não sei como é que se diz isso, como, qual o nome que eu falo assim, sabe? Peguei, cheguei na médica e fiz, ou, é, pra, a, 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 anel, tá ligado? A neonatologista. Neonatologista, assim, que se fala? Não sei. Meu Deus, eu sou estudante e nem eu sei o nome. Mas, enfim, a gente fala anel, entendeu? Que é a que cuida do bebê. É a que pega o bebê lá quando o bebê nasce, entendeu? Aí eu cheguei e fiz, olha, eu penso muito e falo, fazer anel, eu posso ajudar você de alguma forma, né? Pra pegar o bebê e cuidar dele e tal. Aí ela, assim, pode, você pode pegar ele, assim que ele sair agora da, 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 da barriga, você pode me dar e eu cuido dele aqui. Eu, tá, vou pegar o bebê, né? Animação de primeiro plantão, vou pegar o bebê. Tá, aí, beleza. Aí, beleza. Só que o que aconteceu, galera? Aquele erro que eu disse pra vocês, aquele erro. Eu tava com minha roupa, uma calça jeans, a calça do bloco, meia, sapatilha, porque eu tava de meia e sapatilha, não tinha sapato, meia sapatilha, uma blusinha, era até curtinha, né, regata, e a blusa do bloco por cima, né? Normal. Até aí, tudo bem, você errar nisso. Mas aí, o que que aconteceu? Eu ia pegar o bebê. Se eu ia pegar o bebê, eu teria que colocar a roupa do, do, da cirurgia, entendeu? E lá vai eu, colocar o capote. Gente, aí eu vou, me esfrego, aí vou, me lavo lá, igual, igual, sabe, sabe aquelas séries, Grey's Anatomy, House e tal, lembra? Pronto. Aí lá vai eu, a gente se lavando, aí lava as unhas, com aquele, é uma paradinha muito, é muito legal, que é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar meu óculos mesmo. É uma paradinha, ele é menor que um óculos, tá? Ele é mais ou menos desse tamanho, assim, tá vendo? E aí que você pode colocar a mão aqui, assim, tá vendo? E de um lado, é uma escovinha mesmo, e do outro, é uma esponjinha. Aí a escovinha é mais pra você lavar, e lavar entre as unhas, assim, e a esponjinha é mais assim, ó. Aqui, assim, ó. E pra lavar aqui, você tem que fazer assim, sabe? É muito legal. E pra enxaguar, né, você coloca a mão, assim, debaixo da água, nessa direção, assim. Eu vejo várias séries, inclusive, fazendo errado, tá ligado? Fazendo assim, enfim. Você tem que lavar assim, e sair, e entrar dentro da cirurgia assim, entendeu? Pra água escorrer nessa direção aqui. Porque se a água escorrer daqui pra cá, vai infectar a mão, entendeu? E você acabou de desinfectar a mão, entendeu? Então tem que ficar assim. E aí, enfim, aí eu fui, fiz tudo isso, bem direitinho e tal. Aí entrei, aí a enfermeira foi, colocou o capote em mim, aí eu coloquei a luva, aí coloquei a máscara, não, já tinha colocado a máscara, a toquinha e a sapatilha, já tinha colocado já, antes de me lavar. Aí tá, aí eu fui, coloquei, aí coloquei as luvas e tal. Aí tinha que ficar assim, né? Tinha que ficar assim, esperando a cirurgia acontecer lá, pra tirar o bebê, pra depois eu pegar o bebê e dar pra anel. E aí ficava assim. Beleza. Eu sou distraída, galera. Olha pra minha cara. Eu sou distraída. Meu primeiro plantão. Eu não sabia bem o que fazer. Eu tava ali só observando pra tentar saber o que fazer, entendeu? E aí o que acontece? Eu, sem querer, coço minha cabeça. Assim. Com a luva e com a touca. Mesmo assim, mesmo com a luva e com a touca, eu fiz assim, ó. Fudeu. A médica olhou pra mim e fez, você, você coçou a cabeça? Vai se lavar de novo. Aí eu olhei assim pra ela, ai, mas eu não sabia que não podia coçar a cabeça eu tô de touca. Mesmo assim, essa touca não é esterilizada. E isso é que louco. Comecei a reclamar comigo e eu, tipo, tá bom, desculpa, 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 desculpa. E aí, aí ela fez, não, não se lava não. Coloca outra luva. Aí tá, lá vai eu, coloca outra luva, né? Por cima da luva que eu infectei. Coloquei a luva. Tá. Gente, olha pra minha cara. Susaninha, num hospital público. O ar-condicionado não estava funcionando, entendeu? Normalmente ele funciona, tá? Mas nesse dia ele não estava funcionando. Os médicos todos suando lá, fazendo a cirurgia e, né, cortando a barriga da mãe, e tal, tentando tirar, tentando beber. Aí tem que ser muito calma, muito cautela. E aí, tá. E eu estava com minha roupa por baixo, o capote e a roupa do... Não. Primeiro, minhas vestimentas íntimas, depois a minha roupa que eu estava, que eu tinha ido pra faculdade, depois a roupa do bloco cirúrgico e depois o capote. E aí, num lugar que estava fechado e sem ar-condicionado. Imagina a situação, né? Eu sou uma pessoa calorenta, eu sou uma pessoa calorenta. Não aguentei, eu não aguentei, eu não aguentei. Eu estava lá, aí eu, super concentrada, assim, justamente pra eu não coçar, nem nada. Aí eu ficava me coçando assim, de lado nas coisas, era muito engraçado. Aí um amigo meu, tipo, eu fiz, ó, coloca a luva aí, ou coloca a luva aí, porque tu vai ficar me coçando, porque eu estou me coçando toda aqui, eu não posso me coçar. Aí ele colocou a luva, um amigo lá da sala, aí eu, coça aqui no meu braço. Aí ele coçava no meu braço, coloca essa aqui na minha cabeça. Aí ele coçava. E eu, quando você não pode se coçar, aí que vem a coceira, entendeu? Aí tá, depois disso, o que aconteceu? O bebê tá saindo. Aí, eu olhei assim, aí eu, pô, deixa eu olhar a cirurgia mais de perto. Aí eu cheguei um pouquinho mais perto, fico olhando. Mano, mano, quando eu vi aquele tanto de coisa, tanto de coisa cortada, tanto sangue, era o meu primeiro plantão, gente, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu já tava suando, 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 com calor, minha pressão baixa. Aí a residente foi lá tentar tirar o bebê e não conseguia tirar o bebê, porque você tira o bebê, gente, quando corta a barriga, você corta um cortezinho desse tamanho e o bebê é muito maior que isso, tá ligado? Então você tem que meter a sua mão, só cabe a sua mão, pegar o bebê por aqui, e tirar ele, puxar ele pela cabeça mesmo, puxar mesmo, brutalmente. E ela tentando puxar, não tá saindo, não tá saindo, meu Deus, eu tomei um desespero, tá ligado? Eu tomei um desespero tão grande, tão grande, que eu não sei falar pra vocês qual foi esse meu desespero, por que que eu tive todo esse desespero, porque isso é normal pra mim hoje, sabe? Mas naquela época, não era normal pra mim. Então eu fiquei caindo no desespero. Aí eu, meu Deus, e agora? O bebê vai morrer? O bebê vai morrer? E aí a minha vista começou a ficar embaçada, minha vista começou a ficar embaçada, eu fiquei zonzinha, zonzinha, e eu não conseguia mais ver ninguém na minha frente, galera. Eu ficava assim, ó. E aí, na mesma hora, eu só olhei pra porta, bati na porta assim, ó, e caí no lado de fora, bem no chão. Desmaiei. Desmaiei, desmaiei mesmo, entendeu? Caí duro no chão. Eu sou linda, aí eu tinha dois colegas de classe meu, que estavam lá de fora, né, que depois eles relataram, que eu só me viram sair assim, e tô passando mal. Eu nem lembro de ter falado isso, mas eles disseram que eu falei isso. Tô passando mal e caí no chão. Aí eles tentaram me segurar ainda, mas eu não lembro porque eu tava apagada. Aí, quando eu acordo, eu tomo consciência assim, eu lembro que eu tava escutando tudo, mas eu não consegui abrir o olho, tá ligado? Aí eu comecei a escutar tudo assim, tinha muita gente ao meu redor, e eu tava no chão. E, quando eu consegui abrir o olho, aí tava um médico desse lado, aferindo minha pressão, eu deitada no chão, no bloco cirúrgico. Um médico aferindo minha pressão, o outro furando meu dedo pra ver minha glicose, aí outro levantou minhas pernas, e eu estava molhada de suor. Todas as roupas que eu tinha colocado, tudo, tava molhado. Gente, sabe o que que você pega, tira a roupa assim, que tava lavando, que tava na máquina, pronto, você tira a roupa, tá toda molhada e pesada, sabe? Minhas roupas estavam molhadas, gente, você não tem noção. Meu cabelo tava encharcado, porque eu suei tanto, eu tive a crise de pânico, e, e caí no chão, e, você não tem noção? Foi horrível. Aí eu consegui me levantar, eu lembro que, eu lembro que disseram pra mim, que minha glicose, ela baixou, tava meio baixinha minha glicose, eu também não tinha comido quase nada naquele dia, minha pressão tava 9 por 4, 9 por 4, 9 por 4, e eu tava deitada ainda, eu tava deitada. E minha saturação caiu pra 92. Simplesmente isso. Saturação, beleza. Aí, tá, depois de um tempo, aí me deram comida, mandaram eu comer, aí eu fiquei só sentada o tempo todinho, assim, e, cara, que nervoso, sério, que nervoso, eu não sei explicar, eu não sei explicar. Foi, assim, um dos dias mais marcantes da minha vida, foi o meu primeiro plantão, sabe? Uma das médicas lá, chegou pra mim e fez, ah, foi você que desmaiou, né? Eu fiz sim, sim, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. Enfim, eu tô toda envergonhada lá, porque todo mundo olha pra minha cara, né? Tipo, ó, a menina que desmaiou, tá ligado? E, cara, foi muito sem intenção, sabe? Foi muito sem intenção. Aí, é, aí, essa história rendeu, ó, lá na faculdade, um tempão, um tempão, um tempão. Aí, assim, aí a médica que veio falar comigo, ela chegou e fez, ó, eu não sei se vai te confortar ou não. Hoje, eu sou ginecologista, obstetra, tenho, tenho isso, isso, aquilo, outro, ela falou um monte de coisa, sabe? Ela é bem renomada, lá na federal. e ela fez, ó, não sei se vai se confortar, tá? Eu, eu desmaiei também no meu primeiro plantão, tá? Eu não desmaiei só no meu primeiro plantão, eu desmaiei nos meus primeiros cinco plantões. Então, assim, talvez seja um indício de que você deva ser cirurgiã, entendeu? Porque muitas cirurgiões acabam passando por isso, tá? E não só em medicina, acabam passando por isso em outras profissões também. Então, se você já passou por alguma coisa assim, até na escola, me fala, porque, cara, esse pane que dá no organismo da gente é surreal. Não tem como. Bom, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, tá? Pra me dar essa força aí, nesse novo quadro aqui no canal. E sejam muito bem-vindos aí à minha vida, porque aqui eu vou contar todas as coisas muito legais que acontecem, ou não, né? Porque esse fato também não foi tão legal. Mas, é isso, tá bom? Se inscreve, um beijo e segue minhas redes sociais que estarão aqui do lado, tá certo? Tchau!